Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 18 de junho de 2024. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar uma palavra profética que foi apresentada ontem pelo canal Breve Vem. Na realidade, ele deve pegar de um outro, e é de um profeta chamado LYNL. E o interessante é que ele é mais um que recebe que as coisas estão prestes a mudar. Nós não sabemos o que está para acontecer, nem ele mesmo, o profeta, sabe, mas nós sabemos que muitas palavras proféticas estão sendo lançadas e vai chegar a hora que tudo vai acontecer. E nós, antes de mais nada, e mais do que nunca, precisamos estar com a nossa casa em ordem, a nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual. Peça perdão pelos pecados, busque comunhão com Deus, busque leitura da palavra, porque mais do que nunca, precisamos estar prontos. Seja para sermos recolhidos pelo Senhor, ou para participarmos do próximo tempo que o Senhor tem à frente. Vamos ao vídeo. Eu estarei lá através dos meus escolhidos. aviso após aviso após aviso após aviso foi dado antecipadamente sobre os julgamentos que acontecerão. Eu avisei a todos que as coisas vão mudar. A normalidade a qual vocês estão acostumados agora mudará abruptamente. muitos lamentarão por não terem dado ouvidos aos avisos dos profetas. Muitos perderão as suas almas para o campo do inimigo. À medida que os julgamentos começarem a acontecer, eu estarei lá, através dos meus escolhidos, para guiar e liderar aqueles que agora estão dispostos a seguir a retidão. Nada será o mesmo à medida que os eventos avançarem e mudarem a paisagem do seu mundo. Amém.